Vou registrar aqui as presenças de forma remota da deputada Beatriz Serqueira, que se encontra na casa, em plenário, mas colaborando e contribuindo conosco aqui nessa sessão extraordinária da Comissão de Cultura. Da mesma forma, registro e agradeço a participação do deputado Fernando Pacheco, Fernando Pacheco, também em plenário, em pleno exercício das suas atividades lá na reunião ordinária do plenário, mas também contribuindo e colaborando conosco nesta reunião extraordinária da Comissão de Cultura. Então, portanto, Fernando Pacheco, Beatriz Serqueira, obrigado pela participação conosco nessa sessão extraordinária da Comissão de Cultura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se... Como é que vai? Também queremos agradecer e registrar a presença do membro efetivo desta comissão, o professor Irineu. Muito obrigado pela presença, professor. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3038-2021, em segundo turno, declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. Este projeto é de autoria da deputada Andréa de Jesus, tendo como relator o professor Irineu, o qual consulto e indago se está pronto para apresentar o seu parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Comissão de Cultura. Estamos prontos, presidente, para poder fazer a leitura do parecer. Pois não, deputado. Por gentileza, o parecer. De autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda número 1 da Comissão de Cultura, retorna agora a proposição, esta comissão, para receber o parecer para o segundo turno. A proposição visa reconhecer a relevância para todas as Minas Gerais a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, a fé que canta e dança. Em nossa análise, no primeiro turno de tramitação, recuperamos o histórico da festa, o Alto da Cruz em Ouro Preto. A realização da festa no Alto da Cruz, retomada em 2009 pela Guarda de Congo de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, merece, portanto, o reconhecimento de toda a sociedade mineira. Desse modo, na oportunidade de avaliar a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, ou se desejarem votar contrariamente, se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, fica, portanto, aprovado o parecer do relator, deputado professor Inê, ao projeto 3038, barra 2021, em segundo turno. Projeto de lei 3297, barra 2021, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Leão. Esse projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tendo como relator este deputado, deputado Bosco. Passo, neste momento, a apresentação do relatório. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho Passos de Padre Leão. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Cultura, retorna agora a proposição a esta comissão para aparecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, que é parte deste parecer. A proposição visa reconhecer para toda Minas Gerais a importância da rota de peregrinação denominada Caminho Passos do Padre Leão para o Turismo Cultural e Religioso do Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 3.297, barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Projeto de Lei 3.397, barra 2021, redação do vencido. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o trecho da rota de peregrinação Caminho Passos do Padre Leão, situado nos municípios de Itajubá, Marmelópolis e Delfim Moreira. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado o trecho da rota de peregrinação Caminho de Passos do Padre Leão, situado nos municípios de Itajubá, Marmelópolis e Delfim Moreira. Achei que, segundo o trecho da rota de peregrinação de que se trata esta lei, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, em discussão o parecer, não havendo deputado que queira manifestar, encerra essa discussão em votação. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram, está então, portanto, aprovado o parecer do projeto de lei 3.297, barra 2021. Projeto de lei 1.136, barra 2019, em primeiro turno, altera a lei de número 14.486, de 9 de dezembro de 2022, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinema e igreja. Esse projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira, tendo como relator o professor Wendel, na sua ausência, eu consulto o deputado professor Inel, se ele poderia apresentar o parecer ao referido projeto. Com certeza, presidente. A palavra, deputado professor Inel. De autoria do deputado Alencar da Silveira, a proposição em epígrafe, modifica a lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinemas e igrejas. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a Comissão de Cultura. A primeira delas, em seu exame preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posicionamento e seguido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vem agora o projeto desta comissão, a quem cabe apreciar seu mérito nos termos do artigo 188. O projeto em análise torna mais rígidas as proibições contidas na lei estadual, para tanto, propõe alterar o artigo primeiro da norma com o intuito de vedar qualquer tipo de uso de aparelhos de telefonia celular em teatros, cinemas, igrejas, salas de aula e bibliotecas. Também prevê a fixação de cartazes informando sobre a proibição. Desde a promulgação da norma, ocorreram diversos avanços tecnológicos e os telefones celulares, que outrora tinham tão somente a função de realizar e receber chamadas, telefônica e mensagem de texto, hoje são dispositivos com poder de processamento e customização, inimagináveis quanto a promulgação da lei em 2002, que se tornou obsoleta por conta dos avanços tecnológicos. Entendemos que a vedação do uso de aparelhos eletrônicos para conversar em voz alta ou de seus dispositivos sonoros em ambientes de estado, de estudo, em equipamentos culturais ou em termos religiosos é medida que encontra amparo no princípio da razoabilidade, já que essas condutas podem, de fato, perturbar as atividades desenvolvidas. Assim, entendemos que a lei estadual 14486 já não reflete o contexto atual em que os equipamentos eletrônicos são importantes ferramentas educacionais e culturais. Nesse sentido, para atualizar a norma, apresentamos o substitutivo que a reformula e recepciona as sugestões apresentadas a esta comissão pelo deputado Charles Santos, que compartilha o entendimento de que é possível prever condicionantes para o uso desses aparelhos. Diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei 1136 na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, da nova redação, o artigo da lei 14486, de dezembro de 2002, que é disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinema e igreja. A Assembleia Legislativa do Estado decreta. Artigo 1º, o artigo 1º da lei, passa a vigorar com a seguinte redação. É vedada a conversação em aparelhos de telefonia móvel, o uso de seus dispositivos sonoros em espaços destinados ao estudo, espaços culturais, tempos de qualquer culto. Nos espaços destinados ao estudo, é vedado o uso de aparelho, de qualquer aparelho eletrônico, que possa prejudicar a concentração dos presentes, salvo em atividades com fins pedagógicos. Poderá ser permitida a utilização dos aparelhos a que se refere a esse artigo, que não impeça o regular andamento das atividades realizadas nos espaços previstos em lei. Em caso de descumprimento ao disposto, os responsáveis pelo estabelecimento poderão retirar o infrator de suas dependências. A emenda da lei passa a ser disciplina, passa a ser disciplina o uso de aparelho de telefonia móvel em espaços destinados ao estudo. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Agradeço ao deputado professor Enel. Em discussão, o parecer, não havendo deputado queira manifestar, encerra a discussão em votação. Os deputados e deputadas que a própria ministra como se encontra, aqueles que desejaram votar contrariamente e se manifeste. Não havendo manifestação em contrário, fica, portanto, aprovado parecer do relator ao projeto de lei de 1136, barra 2019. Projeto de lei 3125, barra 2021. Declara de relevante interesse cultural de Minas Gerais hip-hop de autoria da deputada Andréa de Jesus. Como relator do projeto, passo a leitura do relatório. de autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição em privilégio declara um elevante interesse cultural de Minas Gerais, hip-hop. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e da Cultura. A primeira delas opinou pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade da matéria na forma substitutiva, o número 1 que apresentou. Cabe a nós agora analisar o projeto quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. O projeto em análise tem como objetivo reconhecer a importância do movimento hip-hop, bem como os seus elementos artísticos, referenciais, danças, artes, visuais, musicais, poesia, reformas, performance, entre outros, para Minas Gerais. Diante do exposto, fica evidente a importância do movimento hip-hop para a juventude mineira, em especial a de origem periférica. Entendemos que a matéria, em razão de sua importância para a memória e a autoestima e a valorização das culturas jovens e periféricas em Minas Gerais atendem aos requisitos de conveniência e oportunidade necessários à sua aprovação. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, avaliou que a proposição preenche o requisito quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do substitutivo de número 1 que apresentou. Mesmo concordando com as linhas gerais do substitutivo apresentado, sugerimos o substitutivo de número 2 para ajustar a referência ao objeto de proposição adotando forma de caracterização mais adequada à natureza da manifestação cultural em apreço. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto-Lei 3.125-2021 no primeiro turno na forma do substitutivo de número 2 que apresentamos. Substitutivo de número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cultura urbana hip-hop em seus elementos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, Ficam reconhecidos como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais, cultura urbana hip-hop e seus elementos. Black, grafite, o rap e também o DJ. Artigo 2º. Os demais, os bens culturais que trata a lei poderão, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicada. Artigo 3º. Fica esta lei... Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer... Não havendo deputado ou deputada que queira se manifestar, encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Fica então aprovado, portanto, o parecer e o substitutivo de número 2 ao Projeto de Lei 3.125 barra 2021 da deputada Andréa de Jesus. Projeto de Lei 3.574 declara como patrimônio histórico, cultural e material da educação de Minas Gerais à Escola Estadual Governador Milton Campos, localizado no município de Belo Horizonte, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, presente nessa nossa sessão, tendo como relator este deputado, que passa a fazer a leitura do relatório do parecer nesse instante. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei 3.574 barra 2022, Comissão de Cultura. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o Projeto de Lei em Análise declara como patrimônio histórico e cultural e material da educação de Minas Gerais à Escola Estadual Governador Milton Campos, localizada no município de Belo Horizonte. A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia para receber parecer. Por decisão da Presidência, em 7 de 6 de 2022, o projeto foi redistribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura, em razão da natureza da matéria. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo de número 1 que apresentou. Cabe a nós agora analisar o projeto quanto ao mérito dos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto e lei em análise visa declarar a Escola Estadual Governador Milton Campos, localizada no município de Belo Horizonte, patrimônio histórico e cultural e material da educação de Minas Gerais. A instituição, conhecida como Estadual Central, foi fundada em 1956, com sede projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, uma das mais tradicionais escolas públicas de Belo Horizonte. O Estadual Central foi reconhecido por muito tempo como a escola de referência responsável pela formação de responsabilidades intelectuais e políticas, como, por exemplo, a ex-presidente Dilma Rousseff e o escritor Fernando Sabino, colunista em Feu, e seu irmão sociólogo Betinho. Diante da sua importância arquitetônica, histórica e cultural, o conjunto arquitetônico estadual central foi tombado pelo município de Belo Horizonte. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que o inventário, o registro do bem e material no livro respectivo são os atos de competência do Poder Executivo. Em Minas Gerais, tal mecanismo é disciplinário pelo Decreto 42.505, de 15 de 4 de 2002, que institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível que constitui patrimônio cultural de Minas Gerais. Para sanar os óbvios jurídicos identificados, apresentou o substitutivo de número 1 que reconhece a escola estadual ao governador Milton Campos como de relevante interesse cultural do Estado. Em nossa análise, os apontamentos da comissão que nos antecedeu são pertinentes e o substitutivo que ela apresentou compatibiliza a termologia da proposição com que vem sendo utilizada por esta Comissão de Cultura em projetos análogos. Parece-nos, além disso, que a matéria cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam a sua aprovação. Entretanto, com a finalidade de adequar a proposta, a técnica legislativa e aperfeiçoar a redação do dispositivo, apresentamos o substitutivo de número 2 no final deste parecer. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.574, barra 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Escola Estadual Governador Milton Campos, Estadual Central, localizada no município de Belo Horizonte. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado à Escola Estadual Governador Milton Campos, Estadual Central, localizada no município de Belo Horizonte. Artigo 2 o bem cultural de que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável. Artigo 4 esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este vai aparecer em discussão o parecer não havendo deputados e deputadas que queiram se manifestar encerra-se a discussão em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado com a palavra a deputada Beatriz Serqueira autora da proposição. só para agradecer vossa excelência pelo parecer é um projeto de lei que foi construído pelos profissionais da escola pelos profissionais que se preocupam com a escola com o seu futuro e a gente tem que cuidar da memória da memória porque ela faz parte da cultura e da existência nossa nos nossos territórios. Então o que é carinhosamente chamado o nosso estadual central tem uma importância não só na educação mas na história da nossa cidade do nosso estado. Então agradecer vossa excelência o parecer ter colocado na pauta para a votação e agradecer os colegas pela votação aprovando o parecer. Obrigada. Agradeço deputada e cumprimento vossa excelência pela iniciativa e nós realmente temos que ter esse carinho muito grande com essas nossas escolas não só pela pela educação que se apresenta e se representa a exemplo dessa escola que acabamos de votar tantas outras também por Minas Gerais escolas centenárias cujos prédios retratam bem a história cultural de Minas Gerais então parabéns. Passa-se a segunda fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de proporções que dispensam a apreciação de plenário. Segunda fase discussão e votação proporções que dispensam a apreciação do plenário projeto de lei 761 barra 2015 em turno único declara de utilidade pública o grupo de mulheres criartes com sede no município de Ipatinga de autoria da deputada Rosângela Reis parecer pela aprovação tendo como relator professor Irineu. em discussão o projeto não havendo deputados e deputadas que queiram discutir encerra essa discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota deputada Beatriz Sequeira favorável presidente como vota deputado Fernando Pacheco de forma remota em plenário pela aprovação presidente obrigado deputado como vota deputado Irineu professor Irineu voto sim presidente deputado Bosco vota sim portanto fica aprovado o projeto de lei 761 barra 2015 e não estava parado aqui durante esse tempo todo nesta comissão diga-se passagem projeto de lei 3.322 barra 2021 turno único declaro de italia pública a sociedade musical de Corinto este projeto de autoria do deputado Sávio Sousa Cruz tendo parecer pela aprovação com a emenda de número 1 tendo como relator também o professor Irineu em discussão o projeto não havendo deputado deputadas que queiram se manifestar encerra-se a discussão em votação também pelo processo nominal o projeto como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente deputado Fernando Pacheco pela aprovação presidente deputado professor Irineu vota sim presidente deputado Bosco vota sim portanto fica aprovado o projeto de lei 3.322 barra 21 passamos a aprovação também a apreciação da emenda ao referido projeto em votação também pelo projeto pelo processo nominal os deputados cada um por sua vez manifesta o seu voto deputada Beatriz Serqueira favorável presidente deputado Fernando Pacheco pela aprovação presidente deputado professor Irineu vota sim presidente deputado Bosco vota sim portanto fica aprovada a emenda de número um ao projeto de lei 3.322 barra 2021 passamos agora a apreciação de requerimentos requerimento 10.554 barra 2022 turno único é que é que seja formulado voto de congratulações com a diocese de Oliveira pelo jubileu de 80 anos de sua criação de autoria da comissão de participação popular requerimento 10.562 barra 2022 em turno único requer que seja formulado voto de concluia com a igreja Assembleia de Deus missão em Araguari pela celebração dos 82 anos de sua história de autoria do deputado Léo Portela requerimento 10.570 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado a instituição do patrimônio histórico artístico nacional e fã pedir de providência para que a cozinha mineira possa ser reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro de autoria da comissão extraordinária de turismo e gastronomia requerimento 11.436 barra 2022 em turno único requer que seja formulado voto de congratulações com a Ana Clara Mazagão dos Santos pela vitória no Rally Show no Rally Show Canta Comigo de 2022 competição musical produzida pela TV Record esse requerimento de autoria do deputado Inácio Franco requerimento 11.484 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de congratulações com o município de Cristina pela realização do 13º Festival Café com Música de autoria do deputado Duarte Peixi requerimento 11.585 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Onofre Ferreira da Silva pela passagem dos seus 64 anos de aniversário de autoria deputado Léo Portela requerimento 11.639 barra 2022 em turno único é que é que seja formulado voto de congratulações com a imandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos de Chapada do Norte por seus 200 anos de existência e pela realização da duzentésima edição da tradição tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos da Chapada do Norte este requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira requerimento 11.669 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Itajubá de autoria deputado Léo Portela requerimento 11.672 barra 2022 em turno único requer que seja formulado formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do do Monsenhor José Carneiro Pinto paroco emérito do santuário de Santa Rita de Cássia que dos seus cem anos de vida dedicou setenta e cinco deles a Deus e a evangelização este requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro requerimento 11.710 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de controlações com o pastor Daniel Pereira do Seis pela passagem de seu 54º aniversário de autoria deputado Léo Portela requerimento 11.722 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de controlações com Negra Ruiva Vanessa Cristina Rodrigues Souza pela conquista do campeonato do duelo de MCs no município no estado e pela classificação do duelo de MCs também nacional de 2022 representando Miss representando Minas Gerais na disputa maior título de improviso brasileiro esse requerimento de autoria da comissão de direitos humanos requerimento 11.731 barra 2022 em turno único requer que seja formulado voto de concluência com o pastor Salvador Nunes pela passagem do seu 75 anos autor Léo Portela requerimento 11.800 barra 2022 em turno único quer que seja formulado voto de concluência com o museu Vera Maxiniano Drummond por ter sido reconhecido legalmente como museu pelo Instituto Brasileiro de Museus de autoria do de autoria do deputado Leonil de Bolsas requerimento 11.821 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais pedir de providências com vistas ao tombamento estadual do complexo penitenciário José Maria Alckmin no município de Ribeirão das Neves este requerimento de autoria da Comissão de Direitos Humanos requerimento 11.861 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto de concluência com a Associação Alemã de Juiz de Fora pela realização do 28º Deus Feste Festa Alemã que reuniu mais de 80 mil pessoas em 13 dias de eventos celebrando as tradições alemãs e o teuto brasileira a teuta brasileiras com alegria respeito e inclusão este requerimento de autoria deputado Celino de Trocel requerimento 11.863 barra 2022 em turno único requer que seja formulado voto computorações com Dom José Luiz Magela Delgado pela comemoração dos seus 60 anos de criação arte ocesana de Pousa Alegre autor doutor Paulo requerimento 11.916 barra 2022 turno único requer que seja formulado voto computorações com pastor Gleison Regis Jesus pelos seus 47 anos autor Léo Portela requerimento 12.083 barra 2022 em turno único que quer que seja formulado vote computorações com os artesãos com os artesãs do grande sertão veredas vinculadas a central veredas rede solidária solidária e produção sediada em arinos pela premiação do quinto da quinta edição do prêmio Sebrae Top 100 de artesanato que reconhece as 100 unidades produtivas mais competitivas do país de autoria do deputado Ulisses Gomes requerimento 12.128 barra 2022 é que quer que seja formulado voto de congratulações com a paróquia de São Roque da cidade de Itaobim Itaobim de Ossese de Araçuaí pelos 50 anos de sua constituição esse requerimento de autoria da comissão de trabalho e previdência de assistência social requerimento 12.233 barra 2022 turno único requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado e Cultura pedir providências para que para a realização da caravana Horizontes Culturais em oito municípios do Estado do Estado pela multiartista pelo multiartista Saulo Saulo Laranjeira com a participação de artistas convidados autor comissão de participação popular requerimento 12.234 barra 2022 em turno único é que a que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura de Cultura pedir de providências para que seja dado o apoio ao projeto Assunta Brasil a ser realizado pelo multiartista Saulo Laranjeira reunindo as linguagens do teatro da poesia da cultura popular da música este requerimento também de autoria da comissão de participação popular requerimento 12.235 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Cultura pedir providências para que seja divulgado o mecanismo de incentivo fiscal à cultura para que os empreendedores de gastronomia e economia criativa e para que seja providenciado para que seja promovida a capacitação desses empreendedores para a elaboração de projetos a serem submetidos a análise de acordo com a lei que os contemplam também de autoria da comissão de participação popular requerimento 12.236 barra 2022 em turno único é que é que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Cultura pedido providências para que a administração municipal de Jiquitinhonha seja convidada a participar da próxima rodada do projeto Minas Recebe comissão de participação popular requerimento 12.237 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura pedir de providências para que seja incorporada a realização de eventos mensal de divulgação turística e cultural da região da região do Vale de Jequitinhonha e do evento virada Jequi no portal Minas Gerais na programação na programação de editais do Fundo Estadual de Cultura e incentivo fiscal à cultura de acordo com a natureza própria de cada instrumento de fomento à cultura de fomento da cultura a promoção de festejos associados a grupos tradicionais mineiros como Congado Cavalgadas Festas Juninas Reisados entre outros entre outras expressões manifestações culturais relevantes para Minas Gerais sobretudo para a região do Jequitinhonha e a inclusão da cavalgada da região do Grande Campo Redondo Cavalgada do Garapão e das festas juninas de pastorinhas nas comunidades Varzelândia no portal no portal de Minas Gerais de autoria da comissão participação popular requerimento 12.239 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Cultura pedidos providências para que a programação dos editais do Fundo Estadual de Cultura e Incentivo Fiscal à Cultura de acordo com a natureza própria de cada instrumento de fomento à cultura sejam incorporadas as seguintes demandas ou iniciativas a seguir realização de campanhas de divulgação da gastronomia mineira e suas tradições realização de feiras para promoção dos doces mineiros ações de identificação e promoção das feiras e mercados de ruas tradicionais no Estado apoio atividades da frente de gastronomia mineira e apoio a produções audiovisuais e curta metragem para a divulgação do turismo e da cultura regional mineira de autoria da comissão de participação popular requerimento 12.315 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo pedido de providências com vistas e que seja dado apoio a realização das atividades de formação musical associação Buritis de esporte e cultura a BESC de Belo Horizonte de autoria da comissão de participação popular requerimento 12.322 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico pedido de providência para que junto com os órgãos competentes em particular o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional seja viabilizado os recursos necessários para a restauração da matriz de Nossa Senhora da Conceição no município de Minas no município de Matias Cardoso construído no século XVI tombada em 1954 como patrimônio cultural brasileiro que foi e é considerada a edificação mais antiga de Minas Gerais ainda de pé mas que se encontra em avançado estado de deterioração mas em estado de deterioração essa solicitação e esse requerimento também da Comissão de Participação Popular requerimento 12.323 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pedir de providências para que seja viabilizado os recursos necessários para a restauração da matriz de Nossa Senhora da Conceição no município de Matias Cardoso construída no século XVI e tombada em 1954 com patrimônio cultural brasileiro que é considerada a edificação mais antiga de Minas Gerais e ainda de pé mas que se encontra em avançado estado também de deterioração também de autoria da Comissão de Participação Popular requerimento 12.334 barra 2022 em turno único requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Cultura pedido providências para que sejam lançados nos editais de incentivo a projetos culturais cujos objetivos incluam a promoção à saúde mental da população este requerimento também de autoria da Comissão de Participação Popular passamos então a votação dos requerimentos cada um por sua vez os deputados que a própria permaneça como se encontram e os que tiveram em contrário que se manifeste não havendo manifestação em contrário então fica portanto todos os requerimentos aprovados né professor Lineu um bocado de requerimentos né mas que que são importantes cada um para a sua área para o seu segmento e para a sua região passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão passo neste momento a coordenação dos trabalhos ao deputado professor Lineu para que eu possa apresentar um requerimento de minha autoria muito obrigado presidente com a palavra o deputado busco para apresentar seu requerimento caro deputado professor Lineu deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 parágrafo 3º alínea C do regimento interno que seja formulado votos conventulações com o padre Marco Antônio Simões de Oliveira pelos 30 anos de ordenação sacerdotal requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao padre Marco Antônio Simões de Oliveira na paróquia de São Sebastião Vilha Guilherminia em Montes Claros sala das comissões em 14 de dezembro de 2022 deputado Bosco cidadania presidente da comissão de cultura em votação os requerimentos deputados e deputadas que aprovam permaneça como se encontram o que discordam manifestem no microfone aprovado os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Bosco agradeço ao deputado professor Irineu e indago neste momento aos senhores deputados que estão conosco nessa reunião se há alguma matéria alguma proposição a ser apresentada nesse instante da minha parte não presidente consulto também o deputado Fernando Pacheco que está de forma remota conosco se há alguma matéria a ser apresentada neste momento não havendo nenhuma matéria a ser apresentada neste momento eu quero aqui mais uma vez agradecer aos deputados que participaram conosco desta reunião especial essa reunião que nos deu oportunidade de avançar bem na nossa pauta nessa reunião extraordinária votando aqui inúmeros recrimentos projetos então agradeço mais uma vez ao deputado professor Irineu deputado Fernando Pacheco que está lá no plenário mas acompanhando e dando esse suporte para a gente a deputada Beatriz Cerqueira que também esteve presente conosco e quero aqui mais uma vez agradecer de forma muito especial a todos os colaboradores a todos os consultores dessa nossa comissão de cultura que contribuíram conosco sobre maneira dos trabalhos desta comissão durante todo este ano de 2022 e que nos possibilitou apresentar aprovar matérias tão importantes aqui nesta comissão então agradeço carinhosamente a todos aqui presentes mandar um afetuoso abraço também a nossa consultora Ana que se encontra acredito que de forma remota em casa passando por um momento de recuperação que Deus te abençoe ilumine que você possa recuperar logo e que possa estar logo logo aqui de forma presencial conosco Ana muito obrigado pelo seu carinho pelo seu apoio de sempre enfim agradeço a todos e desejo aí a todos uma ótima semana de muitos trabalhos e se Deus quiser na próxima semana estaremos aqui de volta realizando mais reuniões desta comissão muito obrigado e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos e aí e aí e aí Obrigado.